O jogo entre Real e 1º de Maio foi na Casa da Formiga, mas a torcida Macuca marcou presença. Em campo, a bola ia rolar pelo primeiro jogo entre as duas equipes, valendo a vaga na semifinal da Supercopa dos Inconfidentes e Vale do Piranga. Hoje foi um jogo que todos os jogadores querem jogar. Nós vamos jogar contra, não é um dos melhores times, é o melhor time do campeonato. A felicidade é muita. Quem é jogador que gosta de jogar bola quer jogar com um bom time. Hoje nós nos preparamos na quarta-feira, fizemos um bom treino na quarta-feira e hoje nós estamos em campo que está de melhor. Essa semana já foi mais intensiva porque quando você passa por outra fase, as equipes que conseguiram crascar são boas as equipes. E o Real é uma equipe formada agora, mas a gente tem que respeitar eles porque o futebol se ganha dentro do campo. E a equipe do primeiro de maio está preparada. Eu falei com esse time que quer ser campeão, não tem que olhar o adversário, tem que respeitar o adversário. Mas a gente está bem preparado, a gente preparou, é jogo de 180 minutos. Eu espero que o primeiro de maio saia vencedor hoje. Início de jogo e o primeiro de maio começou bem mais ofensivo. Tanto que logo aos 17 minutos, Gustavinho deixou o dele e abriu o marcador para o Macuco. O Real buscava aproveitar algumas chances de contra-ataque, mas não conseguia converter as tentativas de finalização. Aos 37 minutos, Dudu Bala fez mais um para o primeiro de maio. E para piorar ainda mais a situação do Real, ainda no primeiro tempo, Juninho Iraclis fez o terceiro do Macuco, aos 43 minutos. E logo no início da segunda etapa, Juninho marcou mais uma vez para o time visitante, aos 13 minutos. E o resultado final foi 4 para o Macuco e 0 para o Real. Infelizmente, o nosso time hoje, uma manhã infeliz, a gente estabilizou muito cedo, tomamos um gol muito cedo. A gente começou bem, mas o primeiro tempo foi fundamental para a gente estar saindo aqui com a derrota hoje. No segundo tempo, a gente tentou equilibrar no comecinho. A gente até tentou, mas de novo, com erros individuais, a gente falhou. Infelizmente, hoje aqui não foi digno do time do Real. A equipe de meta é de parabéns pela partida que nós fizemos hoje. Demos um passo na classificação, lógico, tem outro jogo, botar os pés no chão, que não estamos classificados ainda. No sábado que vem, concretizar a classificação e fazer outro bom jogo.